Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Ana Cláudia, essa aqui é a minha irmã Isabela, da Oi! Oi! Olha, a gente está muito animada mesmo! Muito! É um dia feliz hoje? Sim! Mas, Ana Cláudia, por que a sua irmã começou com uma boneca na mão e você com um celular na mão? Tcharam! Gente, que lindo! Está muito fofo, eu estou parecendo um filho! Mas o que está fofo? Ninguém entendeu nada até agora! Gente, olha aqui, que lindo! Não é, Bela? O que é isso? Isso aqui é o nosso logotipo, a nossa identidade visual! E nós estamos muito felizes também porque nós estamos na marca do 2 mil inscritos! Então, é uma felicidade muito grande para todos nós! É verdade! Gente! Isabela! Como é que você está lá, logomarca? Fala aí! A turma está animada! É? Sim! E quem aparece lá na logomarca? O que? Você está aqui do meu ladinho? Quem que aparece na logomarca? Eu e a Isabela! Não é? Ai, está muito lindo, ó! Tem o celular, tem mais o quê? Gente, o que eu mais gostei é desse arco-íris aqui no meio, gente! Essa aqui é mais fofa mesmo! E o arco-íris representa o quê? O arco-íris representa... Aliança... De Deus com Noé! Com todos nós! É, também! Né? Uhum! E do lado da Bela? Está a Bela e aí? Isabelle! Né, Bela? Sim, mas, gente... Olha a bonequinha aqui! Nossa! Sabe essa bonequinha que está aqui no braço da Bela? Então, é a Isabelle! Eu achei que ficou incrível, gente, o cabelo! É sério, gente! Seu lacinho, o óculos... É verdade, o óculos está idêntico, gente! Não está a mãe! Tá! Então, para comemorar o lançamento da logomarca, da marca... Tem a marca d'água... Eu vou mostrar mais aqui na frente... Vamos pedir os likes? Chuva de like? Chuva de like do logotipo! Chuva de like? Chuva de logotipo hoje! Chuva de logotipo! Chuva de logotipo! E agora... Chuva de logotipo! Chuva de logotipo! É, a chuva de like hoje é de logotipo! Eba! Não, não é só chuva de logotipo, não! Ah, se você não for inscrito no nosso canal, a gente já se inscreve! É só... Se você não sabe, é só inscrito... É... É só o sininho lá, apertar naquele botãozinho que se chama... Escrever-se aqui... Ele vai estar vermelhinho! Quando você se inscrever, ele vai ficar pretinho ou cinza! É! Aí ele vai estar escrito ali... Escrito! Aí depois você aperta o sininho... Né? E visita também as redes sociais! Aham! O Facebook, o Instagram e o meu TikTok! Isso! Gente, eu tô muito feliz! O TikTok! Nossa! Eu tô muito feliz! Eu bombei lá no TikTok! Ai, que legal! E você, Bela? Mostra aí, ó! A sua logomarca! Olha aí, ó! A mamãe colocou o notebook aí, ó! Pra vocês verem bem de pertinho, ó! Mostra pro pessoal, ó! Gente, olha que bonita esse negócio aqui, ó! É tipo como se fosse... Qual o nome daquilo mesmo? De... De lavourinho de Natal, ó! Uns arranjos, pisca-pisca! É, pisca-pisca, ó! Gente, só que é de estrelinhas e flores! Gente, eu sei que coisa mais! É tudo o que representa! O arco-íris representa o que mesmo? Gente! É a aliança de Deus com nós e a gente também, né? É! O que nós queremos é Jesus! Gente! Olha a minha bonita! É! Olha a Isabelle, ó! Deixa a mamãe chegar bem pertinho da Isabelle pra eles verem! Olha lá a Isabelle no colinho, ó! Ó! Que linda! Gente, meu! Olha o lacinho! Olha a Ana Cláudia lá, ó! Gente! No óculos, ó! Mostra aí, né, Cláudia? Gente, ó! Deixa eu... Coloca aqui a produção pra eles verem, ó! Tá idêntico mesmo! É! O óculos tá igualzinho, né? É verdade! Gente! E olha o laço! Tá idêntico! Só que aqui nessa parte que segura o laço é rosas! Então só isso é diferente! E falta a lolzinha aqui também, né? Pessoal! Olha a minha pezinha! Olha! Mostra aí pro pessoal! Chega lá pertinho pra mamãe gravar vocês! Olha! Olha a minha pezinha! Meu Deus! É! Faz aí a pose, Bela! Como é que é a pose? Gente! Agora que eu... Olha as poses da Bela! Ela gosta mesmo de fazer pose! Gente! Agora que eu percebi que o vestidinho... A blusa do vestidinho da Bela... É amarelinha que nem a blusa que ela tá, né, produção? É isso mesmo! Mostra a Isabela e Bela! Mostra! Pega lá, Isabela, pra mostrar! Mãe, eu vou acertar a minha bonita! É, gente! Gente! Olha as chapalhófas! Amor! É, tá escrito aí... Ana Cláudia e Isabela Neves! Essa é a identidade visual e logo, logo vocês também vão ver o logotipo! Vou colocar nas imagens... Gente! Aqui tem uma trilha de um logotipo... Ai, que lindo! E o que tá escrito ali, Bela? Ana Cláudia e... Isabela Neves! E vai ter só essa identidade visual? Não, 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 não! Vai ter, às vezes, só eu com o arco-íris, às vezes... Ou a Bela com o arco-íris, às vezes... Ou nós todos também, né, produção? É, ou só o arco-íris e o nome de vocês! Né? E eu vou... Um negócio aqui, ó... Um músculo, um músculo... É, pisca-pisca... Como que você tá árvore de Natal, mas não? É, todos esses símbolos aí são coisas que vocês gostam... Borboletas... É... Né? A Isabela tá com o cabelinho amarrado, porque na maioria das vezes ela tá sempre com o cabelinho amarrado... Olha aqui, Bela, ó, pra gente olhar vocês, ó... Senta aí do lado do notch, Bela! Gente, eu... Não, mas... Gente, aqui eu tô... Bela, não pode dar as costas pro inscrito, Bela! Gente, às vezes eu tô aqui de cabelo solto... Porque antes de eu cortar meu cabelo, pra quem não sabe, eu cortei o cabelo... Gente, eu não gostava de amarrar nadinha mesmo o cabelo, não é, produção? Isso! Pessoal! Ó as pulseiras, ó as pulseiras, mostras colares! Pessoal! 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 Ela foi me atapelho de noite, então... Então eu pintei no meu bodeio de noite e é por mim, então ela... Ah, tá contando o seu dia, né, Bela? Olha! Mostra ali, ó! Eu vou mostrar lá, ó! Aqui tem uma coleta... As pulseirinhas, ó, no braço, colacinho, ó! Mostra aí, Ana Cláudia! Gente, olha o óculos! Idêntico! Idêntico! Olha ali! É, mostra os colares de vocês! Olha! Olha, gente, ó! Ali não tem colar porque não deu pra colocar, não é produção! É, na verdade eu falei que poderia pôr o colar... Pôr o ceirinha, mas ficou ótimo do jeito que tá! Mas isso é tudo que hoje diz que vocês usam! É verdade! É! E lembrando também, gente, essa identidade visual eu encomendei, mas logo logo vamos ter outras variações de identidade... Fala, Bela! Fala, Bela! Olha! Eu sou! Vai ajudar a mim, mas de verdade! É! Logo logo vamos ter outras variações de identidade, tanto pro canal Ana Cláudia e Isabela Deves, como pro canal de... E aí, Miss, que é o meu! É, e o canal... Bela, você tá dando as costas, Bela! Tem que olhar aqui, ó! Pro canal Dicas da Mamãe Neves, porque eu estou fazendo também o curso de mascote! E aí vamos ter umas variações também, alguns detalhes a mais! Né? Então vamos pedir de novo uma chuva de like? Like de logotipo! Like de logotipo! Like de logotipo! Ó, Bela! Like de logotipo! Êêêêê! Gente, gente, vocês estão vendo ali? Tá caindo o logotipo! Eu quero! Cadê? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero pegar! Eu quero pegar! Eu quero pegar! Eu quero pegar! Pessoal, nós vamos colocar também no Instagram depois! E lá vocês vão dizer o que vocês acharam! É verdade! E aqui está fazendo mais foco! Senta ali, Bela! Então, gente, esse foi o vídeo! Aqui, Bela! Deixa o seu like! A Isabelle, Bela! Pega a Isabelle! Olha! A Isabelle! Gente! Tchau! A Isabelle! Gente! A Alinha! A Alinha! A Alinha! Pega a vocês! Olha! Eu não tenho... Eu de formato, né? Bela! Bela, ó! Vai lá, ó! Você gostou, Bela? Quem gostou? Gente, olha os brinquinhos aqui, gente Ó, pra quem não sabe, a gente usa brinco, né? Mostra ali de pertinho da Bela Olha, eu pinto o pai de torcinho lá de desenho É, olha Mostra a minha produção É O seu telefone Isso Então, ó, um super beijo Vai lá, Bela, ó Um super beijo E tchau Chuva de like, chuva de like Chuva de like Chuva de like Chuva de like Êêê thousand E aí E aí Legenda Adriana Zanotto